Resido em uma casa que situa-se numa esquina, onde há cruzamento de ruas. Infelizmente, aparecem trabalhos, entre parênteses, oferendas, que são deixados em frente ou ao lado da minha casa. Acredito que seja pelo fato de situar-se numa esquina. Vocês poderiam me orientar? Como é que eu devo proceder para retirar esses trabalhos, essas oferendas e descartá-los? Muito obrigado. É muito importante que isso seja feito de maneira muito respeitosa. Porque não é pelo fato de existirem determinadas práticas mediúnicas que divergem daquela que nós temos dentro da doutrina espírita, que nós vamos considerá-las como falsas ou ainda como demoníacas. Existem muitos pedidos positivos que são feitos a partir de oferendas nessas condições. Então, é um reducionismo nós dizermos assim, se existe uma coisa numa esquina, obrigatoriamente, é algo de mal. Algo vai fazer mal para alguém. Tem muitas coisas que é um pedido de saúde, é um pedido de ajuda, é um pedido de emprego, é um pedido de reconciliação. Existem muitos pedidos positivos que são feitos e, dentro de determinados cultos que existem, o expediente para realizar o pedido é corporificado na forma de objetos que são ofertados para o mundo espiritual. Nessas circunstâncias, a gente não deve olhar com um olhar de demonização. Meu Deus, o mal está aqui. Mas a gente, de maneira bastante respeitosa, se fosse eu, o que faria? Eu criaria um evangelho no lar, no horário em que essas ofertas são apresentadas. Nos momentos que antecedessem, eu faria uma reunião e, nessa reunião, eu já de antemão pediria permissão para que eu pudesse deslocar as coisas que estavam ali para outro ambiente, para evitar que a gente ficasse ali e, muito respeitosamente, pediria permissão para fazer a mudança de lugar. Não com sentido de agressão, de chegar chutando, jogando fora, mas eu deslocaria a oferenda, que é dentro de um determinado culto religioso, na porta da minha casa. Então, eu colocaria isso em outro lugar, deslocaria para outro ambiente. Se eu tivesse condição de conversar com o pessoal que faz as oferendas, eu conversaria de maneira também muito respeitosa, pedindo para que eles pensassem na possibilidade de levar para outro lugar, porque ali fica muito exposto, fica passando no meio de gente, não é um local bom, acaba não surtindo os efeitos que poderiam surtir. Eu tentaria conversar, não com eles medianizados e entregando, mas tentaria descobrir para manter um contato. E faria o deslocamento desse material, depois de um certo período, e ia lá, deslocar isso para cá, para facilitar com que não seja colocado na frente da minha casa, que eu não quero, não me sinto bem, então eu vou e afasto para a lateral. Mas nunca fazer com o olhar de que está diante do mal, ou que a gente tenha que afrontar, que a gente tenha que provocar um processo de intolerância, porque existem muitas coisas positivas que estão sendo pedidas através desses serviços espirituais que são ofertados nas encruzilhadas.